A menina inocente se envolveu com a gente só pra poder curtir Malagamente, fez cara de carente, envolvida com a tropa, começou a ser buzido Malagamente, fez cara de carente, envolvida com a tropa, começou a ser buzido Malagamente, a menina inocente se envolveu com a tropa, começou a ser buzido Malagamente, a menina inocente se envolveu com a gente só pra poder curtir Malagamente, fez cara de carente, envolvida com a tropa, começou a ser buzido Malagamente, a menina inocente se envolveu com a gente só pra poder curtir Malagamente, fez cara de carente, envolvida com a tropa, começou a ser buzido Malagamente, fez cara de carente, envolvida com a tropa, começou a ser buzido Malagamente, fez cara de carente, envolvida com a tropa, começou a ser buzido Malagamente, fez cara de carente, envolvida com a tropa, começou a ser buzido Malagamente, fez cara de carente, envolvida com a tropa, começou a ser buzido Malagamente, fez cara de carente, envolvida com a tropa, começou a ser buzido Vejo nossas graças, vivo a Deus Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau